Gregório de Matos Guerra, um notabilíssimo canalha ou nosso primeiro grande poeta, Gregório de Matos. Será um revolucionário que foi capaz, na Bahia do século XVII, de criticar com sua sátira mordaz o governo e todas as instituições corrompidas daquela sociedade? Ou teria sido, na verdade, apenas um homem branco, racista, misógino, fidalgo, que trazia em si, então, todas as características da grande maioria daqueles homens brancos, racistas, misóginos e fidalgos que marcavam a sociedade brasileira do século XVII? Será que é possível ser tudo isso ao mesmo tempo? Só Freud explica, ou talvez melhor dizendo, só o caráter extremamente paradoxal da época barroca, talvez possa explicar a existência de um Gregório de Matos. Sua poesia é tipicamente barroca em seu excesso de contradições, em sua multiplicidade de vozes, uma polifonia de vozes, um poeta que consegue ao mesmo tempo navegar na poesia sacra e também na irônico-pornográfica. Um poeta que consegue atingir alturas líricas, mas também descer ao mais mordaz dos infernos. Não por acaso, ele é conhecido como Boca do Inferno. E é, afinal de contas, a sua poesia satírica a que mais tem mostrado sobrevivência, pervivência em nosso tempo e mais tem gerado polêmicas. Sim, Gregório de Matos continua alimentando polêmicas quase 400 anos depois de sua morte, em 1696, em Recife, Pernambuco, depois de ter voltado do seu exílio em Angola, expulso da cidade de Salvador, para a qual nunca mais pôde voltar. Para entender o motivo de tantas polêmicas, tanto em sua vida quanto na história da literatura brasileira, basta ler um de seus poemas satíricos. Vou ler com vocês hoje o começo, as sete primeiras estrofes do poema Senhora, Dona Bahia, para termos uma noção desse impacto, dessa problemática ideológica que está envolvida na poesia do Gregório de Matos e que ela continua a ascender nos ânimos dos seus leitores. Senhora, Dona Bahia, nobre e opulenta cidade, Madrasta dos naturais e dos estrangeiros, Madre, Dizei-me por vida vossa em que fundais o ditame De exaltar os que aqui vêm E abater os que aqui nascem. Se o fazeis pelo interesse de que os estranhos vos gabem, Isso os paisanos fariam com conhecidas vantagens. E suposto que os louvores em boca própria não valem, Se tem força esta sentença, Mó força terá a verdade. O certo é, pátria minha, que fostes terra de Alarves, E índos ressábios vos duram desse tempo e dessa idade. Haverá duzentos anos, nem tantos podem contar-se Que eres uma aldeia pobre e hoje sois rica cidade. Então vos pisavam índios e vos habitavam cafres. Hoje, estes pais fidalguias, arrojando personagens. O sentido pejorativo está ao longo de todo o poema Contra os indígenas, os primeiros habitantes dessa terra, Contra os negros, já em palavras terríveis, Palavras pejorativas, palavras xenófobas em si mesmas, Como a Larves, Cafres. E o poeta vai dizer que a cidade da Bahia, Salvador, X-pais fidalguias, ou seja, expulsa os fidalgos, os nobres, Arrojando personagens. Esses personagens são os desafetos do poeta, Sobre os quais ele vai discorrer neste poema. E o pior é que Gregório de Matos continua representando A sociedade brasileira, porque ela continua Em seus lençóis freáticos e muitas vezes Nos seus explícitos mesmo, Sendo essa sociedade que acredita Que ressábios, ou seja, ranços, maus sabores Vos duram desse tempo e dessa idade. Como se nós não tivéssemos, na verdade, Que nos orgulhar dessa origem ameríndia, Dessa origem africana, dessas confluências maravilhosas De culturas que nos forjam, que nos fundam Como um povo único no planeta Terra. Gregório de Matos, infelizmente, Representa todo um sentimento de brasilidade Que permanece no preconceito racial Que ainda nos habita. Uma breve história das leituras de Gregório de Matos Nos serve, de forma muito interessante, Para percebermos as variações possíveis De leitura do texto literário A partir de que perspectiva ele olha, De que perspectiva o leitor observa o texto. Gregório de Matos já teve leitores Do viés psicológico, Já teve leitores do viés formalista, Centrado no texto, E também leitores do viés sociológico, histórico. Essa tríade de leituras é bem interessante Para a gente pensar essa dialética De uma teoria da literatura. A leitura psicológica, A leitura formalista, E a leitura sociológica, histórica. O grande leitor que colocou o Gregório de Matos No divã, digamos assim, Para fazer uma metáfora psicanalítica, Mas claro que não era psicanálise ainda, Era psicologia, determinista, positivista, Lá no final do século XIX, É o Araripe Júnior, Um cearense que está Num dos grandes historiadores Da literatura brasileira, Lá nos seus primórdios, Junto com Silvio Romero e José Veríssimo. E é dele aquela frase Com que eu comecei a videoaula Falando de Gregório de Matos, Um notabilíssimo canalha. O Araripe Júnior, Ele defende a potência Da sátira de Gregório de Matos, Mas não sem enchê-lo De vastos xingamentos, Como era bastante comum Até na crítica impressionista, Uma época em que os leitores Colocavam para fora Todos os seus sentimentos A partir da leitura, Com bastante subjetividade. Uma leitura que se queria científica, Mas na verdade era bastante subjetiva. Então o Araripe Júnior Vai chamar o Gregório de Matos De um pessimista, De uma alma maligna, De um caráter rancoroso, De um relaxado Por temperamento e por costumes. E vai traçar nele O seu grande conceito Da obnubilação. Nossa, o que é isso, professor? Obnubilação. Ele vai dizer A obnubilação brasílica, Que é quando o europeu, E olha aí o Gregório de Matos Já é considerado um europeu, Porque de fato, né? O Gregório de Matos Nasce na Bahia, Mas ele vai estudar Na Europa Como todos os filhos d'algo, Como todos os fidalgos da época. E se estabelece em Portugal, Casa com uma espanhola, Tem filho. Então ele se sentia Muito mais português Até do que brasileiro. E o seu ódio pelo Brasil Está evidente Em vários dos seus poemas. Uma leitura mais moderna, Formalista, Do século XX, Vai dizer que não é nada disso. Que Gregório de Matos Não era apenas Uma alma maligna, Um doente dos nervos. Ele estava seguindo Uma tradição Do gênero satírico, Uma tradição que vem Da Idade Média, Que vem do trovadorismo, Com suas cantigas De escárnio E de maldizer. Então existia toda Uma tópica retórica Que o Gregório de Matos Está inserido Essa tópica Da maledicência, Do escárnio, Do maldizer. Essa mesma corrente De leitura formalista Inclusive vai dizer Que Gregório de Matos Nem é um homem só. Na verdade, Ele nunca publicou Em vida O que nos resta De Gregório de Matos São resquícios Da oralidade, De uma tradição oral Que guardou Esses poemas E que foi registrando Esses poemas Em códices Ao longo do século XVIII. Então, Muitos desses poemas Que são atribuídos A Gregório de Matos Podem ser de outros autores Que preferiram Manter o anonimato Para soltar A sua verborragia Contra Negros Judeus Índios Padres Governadores Etc. Então seria um legado Gregório de Matos Uma tradição Gregório de Matos Que iria além Do homem Gregório de Matos. Uma terceira forma De leitura A que me parece Mais interessante Hoje Não nega completamente Nem a psicológica Nem a formalista Existe verdade Em cada uma delas Mas não podemos Nos reduzir A elas Nem apenas A questão De um louco Falando mal Contra todo mundo Nem também Um gênio Das letras Que apenas Está colocando Em funcionamento A sátira Com todas As suas normas Retóricas A leitura sociológica Histórica Vai dizer Que é preciso Olhar esse homem No seu tempo E como ele faz Essa sátira Funcionar Dentro da sua Estrutura Social Eu sou fã Desse cara aqui Alfredo Bose Na dialética Da colonização Ele faz Essa leitura De forma Sagaz E genial O filho O filho Dalgo Em apuros O filho Dalgo Em apuros Gregório De Matos Não tolera O comerciante Forâneo Nem o desenvolto Mercador Cristão Novo O que está Em jogo Não é Apenas uma Forma irritada De consciência Nacionalista Ou baiana Mas uma Rija Oposição Estrutural Entre a nobreza Que desce E a mercancia Que sobe Então é aquela Crítica Também do soneto Triste Bahia A máquina mercante Gregório De Matos Um fidalgo Está se sentindo Arrasado Por todos os lados Com o surgimento E a ascensão Da burguesia Sim, já estamos ali No debate Entre a aristocracia E a burguesia Então Gregório De Matos Representa Essa tradição Aristocrática De quem tem Nome De quem tem Sangue nobre E que Acha que Todas as riquezas Deveriam ser deles Enquanto Nesse novo sistema Que vai chegando A máquina mercante O mercantilismo Os comerciantes Os negociantes Vão tomando Conta Do dinheiro E Não apenas A tradição O nome A família Vai dar A riqueza E o status Social Gregório de Matos É uma revolta Contra tudo isso Trazendo Em seu Laivo Muito do que O Brasil Representa E diz Até hoje O que podemos Fazer então Com esse poeta Que representa Um substrato Racista E preconceituoso Que não se resume Ao século XVII Mas ultrapassa Perpassa Habita Toda a história Do nosso país Até hoje E que tem sido Combatido Preconceitos E racismos Que devem ser Combatidos E tem sido Cada vez mais Combatidos Pela força Do movimento Indígena Pela força Do movimento Negro E do movimento LGBTQ Nós devemos Censurá-lo Nós devemos Queimar os seus Livros Numa fogueira Claro que não A censura Nunca é Produtiva Nunca deve ser Levada adiante Devemos Ler com senso Crítico Como uma Arqueologia Para perceber Os substratos Históricos Sedimentados Em sua poesia E para ir Muito além Dela Inclusive A discussão Sobre a tradição Oral Da poesia De Gregório de Matos Nos leva A um outro Insight Com o qual Eu queria Terminar essa aula Se a literatura De Gregório de Matos Não deixa De ter importância Porque Sobreviveu Através da oralidade No princípio O que falta Para nós Assumirmos Que a literatura Brasileira Começa muito Antes de Gregório de Matos Começa muito Antes do Quientismo A literatura Brasileira Começa com Os indígenas Com suas mitologias Com suas narrativas Com sua poesia Que já habitava Através da oralidade Através da oralidura O nosso país Muitos e muitos Séculos antes Da chegada Dos portugueses E de toda A problemática Da dialética Da colonização A nossa literatura A nossa literatura Começa com Os indígenas Começa com Suas etnias Começa em centenas De línguas diferentes Muito antes De 1500 Para fechar Esta videoaula Quero também Agradecer Ao grande Pintor e amigo Ed Ferreira Que nos presenteou Com essa pintura Maravilhosa Chamada Educação Que estamos aqui Inaugurando Em nosso canal Não deixe De se inscrever E deixar o seu like Forte abraço E deixar o seu like E deixar o seu like